Azeite arada, azeite alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei e o burrão Portando estradão, saiu ao galopar E voei escutando ogado perrão Sabia cantando o jeito de mar Dona, rala, rala, rala... Nossa senhora, meu sertão querido Fico arrependido por ter deixado Essa nova vida aqui na cidade É tanta saudade, eu tenho chorado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti